Tô trazendo mais de vocês de Skybug e agora a gente vai jogar Skybugadão né, porque Skywars é bugado Ah, tá todo mundo invisível, invisível, então vamos pular aqui, porque vocês sabem né, quando as pessoas não invisível é ruim E agora vamos sair, pronto, porque as pessoas estão invisíveis, é muito ruim, vamos entrar aqui de novo, pronto, vamos ver, vamos matar aquele cara ali ó, aquele cara ali ó, o cara ali ó, você vai ver a estratégia Eu vou ganhar esse Skywars, eu vou tentar ganhar a estratégia que eu vou fazer pra matar aquele cara Então vai, 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 quero jogar Skybugadão Eu queria jogar com o Guedonis, mas eu não sei como fazer pra jogar com ele, ó Eu não pego, ó Ai, tô bugando Olha lá, ele Nem pego as coisas, eu vou aqui ó Ah, tô Eu não tava de coisa Que bugado Eu quero jogar uma Skywars, eu vou tentar jogar essa partida, né Bicho, eu vou matar aquele cara, você vai ver a estratégia do céu Esse cara aqui, não, aqui ele tem cara invisível Aqui ó Pegar o baú Pegar, ah, tá passando um caminhão aqui fazendo um barulho danado Não tem jeito, ó Ele passa o caminhão aqui Andar Vamos matar aquele cara E eu já morri, porque eu ia pular na abelha dele Ai meu Deus, eu sou muito ruim Eu vou entrar em outra partida Entrei em outra partida E agora Tudo Voltei Pronto, agora É, a gente tá no mesmo mapa Ó, tem dois caras ali que não tá invisível Aqueles dois ali, tá Não sei se não tem Tem vez, tipo assim Ah, não tem pessoa ali dentro Tem sim É que o meu abugado e fez Pra pessoa ficar invisível pra mim Será que tem invisível pra ele também? Mas vamos tentar, né Vamos tentar ganhar esses caras Já ganhei umas 500 vezes isso daqui Aí eu tirei Aí eu tirei Mas já tinha um monte de moedas, sabia? Vocês não sabiam Mas tá sabendo agora Tô passando outro carro aqui em frente de casa Eu odeio quando acontece isso Ai meu Deus Caminhão Filho da mãe Não vou pegar tudo não Tô macho Vou sem as coisas Não, não, não Vai se tem uma espada boa ali Não, não tem uma espada boa Mas tem bola de neve Bola de neve serve pra alguma coisa assim Vem aqui Vou jogar só uma partida Se eu morrer Se eu morrer Sem querer Por pura cagada Olha lá Eles tão invisível Você viu? Vê se tem cara ali Vamos fazer a ponte Meu ouvido tá doendo, hein Tô com esse fone Meu ouvido aqui Tá doendo Não, ele tá vindo pra cá Ah, filho da mãe Não veio pra cá não Não veio pra cá não Você tá invisível Ele pulou Ele pulou Ele pulou Tem que achar ele Tá invisível Meu amigo Ah, por favor Cai no shift Cai, cai Eu acho que ele tá aqui Vai me dar um tapa Não, ele tá ali Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Sai, filho da mãe Morreu? Ou ele tá ali ainda? Ah Ah Ele bateu Cada desculpa que eu invento, né Esses carbois é muito bugado Vou contar a verdade É muito bugado É muito bugado Por que que tá bugado? Só na hora que eu vou gravar Me fala Vai Não tenha Não esteja bugado Não esteja bugado Só tem ele Um cara mesmo O resto tá invisível Pra casa do bumbum Se eu matar ele E eu ganhar Eu vou direto pra ele É dele É Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Valendo Ah, finalmente Por que que eu sofri dano de queda? Alguém pode me falar a razão Que eu sofri dano de queda Ai, meu Deus Eu sofri dano de queda Por nada Não vou pegar tudo, não Porque tem muito baú Tem preguiça de ficar pegando baú Mas tem que pegar, né Então pega Tem que comer Tô com fome Vou jogar só mais a parte dessa partida Vou tentar me ajudar Se eu faço O cara tá vindo pra cá Ele acha que vai me matar Ele acha que é fortão Olha, tô com o super Ah, tô com o super pulo Só que me faltava eu morro agora, né Para de pular Peraí, meu filha tá aqui no quarto Ela tá E ela tá gravando Não pode fazer barulho É, você não pode ficar aqui Vai fazer barulho Vai lá comer Meu Deus Ah, finalmente Ai, que burro Tô com uma espada de ferro Ah Não Resultado Sou ruim no Sky Wars Não, não é isso que eu sou ruim É o negócio que é bugado Não Por favor, não Não faz isso comigo O que que foi isso? Ah, não faz isso comigo, não Ó, tem esconde-esconde aqui Vão entrar no esconde-esconde Posso que eu vou fazer esconde-esconde também, tá bom? Se vocês quiserem só Tem spliff também Spliff 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 É isso Tem esses daqui Vou colocar mais ainda Vamos tentar de novo Esse negócio é muito bugado Mas vamos tentar de novo Desisto O vídeo vai ficando por aqui Deixa o like Se você gostou de ver o vídeo Que eu nem joguei uma partida de Star Wars Porque tava muito bugado Esse vídeo foi uma bosta Mas Deixa eu ver aqui Ah, não fala o teu aplicativo Que eu não seja um mobzinho Tá bom? Pra mim, por favor Não Eu paguei o negócio Aí eu coloco depois Mas Então Tchau Deixa o seu like, né? 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 Por favor Só pra me ajudar Eu quero ter tanto inscrito Como Passa pros seus amigos Fala pros seus amigos Que passaram no meu canal Fala que eu só tenho 10 anos Mas Então Tchau